bom dia pessoal bom dia pessoal eu vim aqui ó olhei aqui nesse oco aqui quando eu olho um de canário mostrar pra vocês aqui ó quatro ovos é um dele é feito de vocês verem aí ó coberto de lã lã e cabo de cavalo eles faz um lã pega lã de ovelha de cabra mas aí você está vendo que tá feito de fio de cabo de cavalo de caldo de cavalo ele pega depois que ele faz o ninho todinho ele coloca o ninho aí ó aí quatro ovos de canário eu vi ele a voar aqui agora quando eu olho nesse oco aqui ó ó pé de buzeiro aqui ainda tá quase morto ele foi podado aqui as ganhas com motosserra aqui foi até eu que pudei quando eu olho aqui ó tava jogando os capim aqui onde eu olho e deparo com essa coisa linda aqui ó e gostou aí pessoal vou frisar aqui direitinho que vocês virem gostei pessoal deixe seu like aí seu comentário aí e vocês achou valeu 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 tchau